Música Seguinte gente, eu tô aqui no Good Game Empire e acabei de ver que o filho da mãe me atacou Tá, vamos mandar uma mensagem de respeito para esse filho da mãe Comecei esse vídeo de uma forma não convencional Por causa dele, sim, assunto da mensagem, guerra Vamos lá, vamos narrar aí o que está, o que eu estou escrevendo Olá, Gabriel Pai Estava fora E agora, vi que você me atacou Sim Hum, filho da mãe Não quero guerra Mas, não Errei, eu tô gravando a narração depois, gente Vou falar a verdade Espero que isso não aconteça Não se repita É, tanto faz, não aconteça novamente Não se repita Eu disse que eu não quero guerra Escreve aí Diz que não quero guerra Mas não tenho problema em entrar em uma Nossa, é louco Isso que é impor respeito Eu não vou atacar esse carinha Porque eu também não sou muito bom na defesa Mas, deixa assim, vamos pelo menos mandar o recado para ele Para ele saber que existe um avarivaldo perigoso Tá bom, tá bom Estamos aqui nesse castelo E de novo, estou com um pouquinho de problema de fome Só um pouquinho Mas, vamos atacar um castelo Para nós conseguirmos aí Mais coisas E meu nível também não está muito bom Eu nem lembro a última vez que eu joguei Que nível estava aqui no canal Já faz um tempo Estou jogando muito Minecraft essa semana E quero, enfim, achar A caverna do Ender Dragon Mas Spiders eu não vou dar Eu já estou na caverna, gente Mas Eu vou liberar o vídeo Logo, logo Então vamos atacar esse Castelo do Samurai Então, beleza Estamos aqui E Vamos ver aqui a mensagem Eu estou aqui também no meu posto avançado, gente O primeiro posto avançado Que eu consegui Vamos ver Eu perdi Que feio, mano Olha isso, mano Que raiva Mas deixa Vocês sabem Que eu sou o pior jogador De Good Gaming Party Isso Não é segredo, né Mas Deixa eu voltar para o meu castelo lá Nós temos que fazer Algumas coisas muito importantes Ah, mano Não sei o que eu vou fazer Tá Estamos aqui De novo E a comida Agora Até que enfim Estabilizou Estamos de boa Fazendo as missãozinhas aqui Né Deixei o vídeo super rápido Para passar logo aqui Fazer alguns espadachins Aquelas missãozinhas básicas Que o Good Gaming Passa E vamos Para a roda da fortuna Caramba, mano Quase 300 bilhetes, mano E mais bilhetes Caramba 30 Gente Será que nós vamos conseguir Caramba De novo bilhete Será que nós vamos conseguir Coisas boas Caramba Mais bilhetes, mano Tem joelho Caraca Quanta coisa Pontos VIP Não Isso É pontos de glória Na verdade Aí Equipamento Ah, não foi muito bom Podia vir melhores Aí outra Armadura Já tem um bem melhor Já tem um bem melhor Armadura De novo Caramba Vem alguma coisa boa Aí Essa ferramenta aí É boa É boa Dá uma É de novo Vem ela de novo Ih, mano Ih, vai derrubar as coisas Bem agora E tá aí Vamos ver o que nós vamos conseguir Caramba Quanta moeda, mano Tenta mil moedas Cê é louco Caraca, mano Tenta pegar de novo Aí Foi aí de novo, mano Vai de novo Ah, agora Agora não é tão boas coisas, né Aí Pegamos Uma querida relíquia aí E caímos aí de novo, mano Caramba A sorte hoje tá grande, hein Tá bom Duzentos e oitenta e poucas moedas Ih Ah Pegamos oitenta mil Tá bom de moeda Oitenta mil ou sessenta Eu não consegui ver direito Aí Moeda de novo E vamos ficar ricos com as moedas Do Good Game Empire Aí mais pontos de glória Pontos de glória Pontos VIP Eu não sei direito Ferramentas De novo Pronto Caiu aí de novo O que será que vai vir O que será que vai vir Moeda Vamos tentar pegar essas moedas Essas muitas moedas E pegamos de novo Uma Sessenta mil Agora sessenta mil Agora acertei Vamos Pontos de glória de novo E ganhamos até recompensa Aí Duzentos e dez zubis E meu irmãozinho até gritou É Então, gente Esse foi o vídeo Vídeo simples Antes De eu acabar o vídeo Vou deixar meu irmãozinho gritando Mesmo Pra ele aparecer no vídeo Eu vou doar algumas coisas aqui Pra aliança Um pouquinho de dinheiro, né Porque É bom pra aliança Pro crescimento aí da aliança Mas então é isso, gente Vamos doar aí E acabar esse vídeo Então, gente Estamos aí Com cento e sessenta e duas mil moedas Mas então foi isso Vídeo rápido e simples Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Valeu Falou Tchau 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 Tchau